Você tem dificuldade de se concentrar na hora de estudar? No Dica de Carreira de hoje, nós vamos te dar 3 dicas para criar um ambiente de estudo perfeito para você. Evite áreas barulhentas e, se possível, encontre um cantinho silencioso só para você. Caso não consiga, uma boa opção é você usar fones para abafar o som. Uma boa iluminação é o ideal. Luz natural é o melhor possível. Caso não consiga, procure luzes brilhantes e brancas. E também, muita atenção na sua postura. Cadeiras e mesas bem confortáveis serão melhores e mais produtivas aos seus estudos. Mantenha tudo limpo e organizado. Caixas, prateleiras e organizadores são seus melhores amigos. Aproveite! Eles podem deixar tudo fácil ao acesso e com maior organização. Bom, essas foram as nossas 3 dicas de hoje. Siga Moody's e mude sua vida. Aí agora não vai esquecer de estudar, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!